e a gente com um nome e você conseguiu ajudar a Carol Oi cara para pelo amor de Deus eu tenho certeza que você não fez tipo não foi não mas eu vi que muita gente tá falando eu tava mas eu tenho certeza você não fez isso por mal foi tipo claro que não foi óbvio que não foi por mal eu tava ali no meu diálogo eu com a porcaria do vestido que eu queria tá vestindo entendeu que era o que não deixaram porque não deixaram porque porque não deu tempo e porque eles mudaram o mudaram ali o roteiro do do último programa entendeu que era com Ana Clara e o Hudson então acabou que gente Filipe Prio está demais ele está com a língua muito afiada em live e como eu postei no vídeo anterior ele detonou Juliette agora foi a vez de jogar uma charadinha para Kerline Prio comenta do fato que a polêmica lá que a Kerline deixou escapar o áudio da Carol com um cara detonando o Rafa Kalimann e o Prio que não tem papas na língua foi lá e questionou Kerline Kerline diz para pelo amor de Deus cara aí ele ficou até sem graça depois tentou amenizar a situação tentou ajudar a Kerline mas já era tarde demais ficou um constrangimento na live e é visível isso e aí gente vocês curtiram fique ligadinhos que já já tem mais do Prio aqui no canal ele falou tudo sobre bebê aproveite corre aqui para assistir os nossos outros vídeos do canal tem vários vídeos legais e imperdíveis